Essa é a história do nordestino que chegou aqui em São Paulo, doidinho para arrumar um emprego e ganha muito dinheiro, é lógico. Mas quando ele chegou aqui, que encontrou esse tremendo desemprego, ele disse assim, Vixe, agora eu sei que eu me estrumbiquei, mas não tem nada não, eu vou mostrar para esses freb do rato que eu arrumo um serviço, nem que seja trabalhando de mascate. E foi aí que ele foi lá no Ceasa, comprou uma melancia bem grande, botou na cabeça e tocou para o centro da cidade. Quando ele chegou lá, começou a cortar aquelas tiras compridas, que lá no nordeste a gente chama de taiada, e ele dizia mais ou menos assim, O desemprego em São Paulo modificou a minha vida, eu não aguentava mais, sem roupa, dinheiro e sem comida. Foi então que eu resolvi, sair dessa vida amargurada, fui barretar no centro da cidade, vender melancia por taiada, Vender melancia por taiada, vender melancia por taiada, vender melancia por taiada, vender melancia por taiada. E foi assim que eu saí do Tufuco, e consegui sobreviver, e só não fiquei rico por causa do rapa, e quando eu chegava eu tinha que correr. Ficava na rua dos Cosmões, ou então na rua dos Andrada, um caixote e um facão, vendendo melancia por taiada. Vendendo melancia por taiada, vendendo melancia por taiada, vendendo melancia por taiada. Aproveita minha gente, aproveita camarada, que a melancia tá docinha, e eu tô vendendo melancia por taiada. Aproveita minha gente, aproveita camarada, moça bonita não paga, mas também não leva nada. Olha a melancia, tá docinha, quem quiser pode chegar. Aproveita minha gente, aproveita camarada, que a melancia tá docinha, e eu tô vendendo é por taiada. Aproveita minha gente, aproveita camarada, moça bonita não paga, mas também não leva nada.